Boa noite, jovens! Como é que vocês estão? Deixa o meu mestre Giovanni Moraes entrar aqui. Vamos conversar a respeito de iniciação à advocacia. Eu fiz a enquete ontem no Instagram do blog. Aqui no Instagram do blog. Aí o pessoal quer falar de quê? Falar de iniciação à advocacia. E vocês pediram, tá? E nós vamos fazer. O que eu espero que seja bastante útil também. Porque cada dia que passa essa questão... Essa questão... Eu vou me convencendo. Iniciação. Boa noite a todos que estão chegando. Acraseado. Advocacia. E tem uma senta errada aqui, mas vai assim mesmo. Não sejamos preciosistas. Cada vez mais convencido que é preciso muito pensar fora da caixa. Fazer diferente. Porque as isoladas, para ver, vão voltar. Vamos. Deixa o quadro definir mais um pouquinho que a gente fala sobre isso. Bem-vindo a todos. Vamos falar de iniciação à advocacia. Deixa só o Giovanni Moraes entrar que eu vou conversar com ele. Cadê ele aqui? Ainda não entrou, não. Vocês são de onde? Vão dizendo que a gente espera o Giovanni, o Marco Antônio, de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo é na região do ABC, né? Eu acho que é isso. Tem preparatório para concurso, sim. Especificamente de polícia, tá? Hoje em dia. Precisa de curso nesse tema. A Dai Caroline é de Recife. A Thaís é de Natal. A Luciana é de Recife. A Cristiane é de BH. O Ângelo, né? De Caxias do Sul. O Knopf. O Márcio Knopf. Cuiabá. O Saulo. O Sete Lagoas. A Cris é de Canozo, do Rio Grande do Sul. O Miguel é de Quiteramiópolis, Ceará. Boa noite, meu patrão Giovanni. Como é que você tá? Boa noite, meu patrão Maurício. Tô bem. Só peço desculpa à galera aí, porque tá um pouquinho escuro, que eu tô aqui no Ceará. Tô aqui no Crato. E tem que procurar um local onde a internet pega menos ruim aqui. A internet aí no Crato não funciona muito bem, não? Não, cara. Até que funciona. Tem uma prestadora muito boa aqui chamada Brisa Neta. Porque o problema é que aqui na casa de mãe, fica muito longe o roteador. E a casa é um pouquinho grande. Ah, é, é. Aí tem esses problemas logísticos operacionais aí. Pois é. Aí se eu for lá pra fora, a Maurício não deixa eu fazer. Se eu for pra perto do roteador, aí eu tô aqui que tem um ar-condicionadozinho. Foi aí que a gente fez um churrasco uma vez. Eu, você e o Filipe, não foi? Foi, foi aqui mesmo. Vem aqui pra um churrasco aí. Foi nesse dia que eu acho que eu ensinei a você a sacar. Não foi? Deve ter sido. Bom, Giovanni, eu recebi uma pergunta aqui nos comentários do blog sobre iniciação à advocacia. E eu, né, que é um assunto extremamente importante, ainda mais em tempos de pandemia, que nós estamos num momento assim de... Estamos em estado de suspensão, mas a gente sabe que em breve, né, a roda do mundo vai voltar a girar. E muito se fala a respeito de um novo mundo, uma nova realidade pós-pandemia. Eu sei que a gente vai entrar numa crise, que a crise tá aí, enfim, já estamos na crise, na verdade. A gente teve um empurrão muito grande na área tecnológica, mas eu não sei exatamente se o mundo vai mudar, se as coisas serão novas. Eu sei que vamos ter muita disputa de mercado, talvez um pouco mais acirrada por conta da crise, mas diferente, diferente não. De uma forma ou de outra, eu tô convencido que é necessário que você tá qualificado, tá preparado para o que vier a ser. Eu não sei o que vai ser, né? A gente fica aqui na... Acha sim, acha sabe. Achar todo mundo é capaz, ter certeza que são elas. Mas em relação às certezas, eu tenho uma de que você tem que pensar fora da caixa, tem que se qualificar, tem que correr para, independentemente do que esse novo mundo vai ser, poder enfrentá-lo. Você acha que ver um novo mundo aí, as coisas vão mudar ou não? O que você acha? Não, eu não acredito nessa história de novo mundo, de novo normal, eu não... Para o meu conjunto de valores, isso aí é discurso globalista. Realmente, eu não acredito. Eu acredito, sim, um mundo que vai dar um salto tecnológico, um salto de informação. Acho que esse período da pandemia, ele fez com que as pessoas descobrissem mais rapidamente a necessidade de um aprimoramento tecnológico das comunicações. Acho que nós vamos ter mudanças pontuais em relação a uma maior difusão de videoconferências. Talvez você reduza um pouco de agens, de negócios. Mas, assim, o mundo vai continuar sendo o mesmo com as suas mesmas virtudes e as suas mesmas idiciocrasias. Agora, eu concordo muito quando você disse que nós vamos entrar numa crise. Esse lockdown que foi decretado aí, essa seita da terra parada, que em grande parte do mundo ganhou força e depois acabou perdendo força, ela gerou, não só no Brasil, mas ela gerou em nível mundial, talvez uma das maiores crises dos últimos 40, 50 anos. E as pessoas não estão percebendo a crise porque, normalmente, uma crise dessa natureza, ela leva ali de seis meses a um ano para começar a mostrar os seus efeitos. Então, tem muita gente dizendo que não, a gente não vai estar em crise, a gente está vivendo agora o momento, na verdade, dos reflexos econômicos. De tudo isso que aconteceu nos primeiros seis meses, na verdade, nesses últimos quatro meses, a gente só vai sentir, de fato, na economia aí, por volta de novembro, dezembro. Então, sim, acho que nós vamos entrar num momento de retração econômica. E, assim, acima e embaixo, voto com você. Acho que é o momento da preparação, é o momento das escolhas estratégicas, e é o momento onde o mercado de trabalho vai estar cada vez mais acirrado. Algumas profissões tendem a encolher mais ainda, outras tendem a se expandir. E, independente de qual proção, a capacitação hoje vai ser o diferencial. Agora, eu tenho uma percepção, Maurício, eu não sei se é a sua percepção. Eu acho que, para a advocacia, na verdade, para o sistema jurídico como um todo, eu não vou nem restringir só a advocacia. Sistema jurídico, eu estou colocando peritos judiciais, eu estou colocando serventuários, eu estou colocando contadores, enfim, todos aqueles que orbitam no cenário do sistema de justiça brasileiro. Eu acho que a gente vai ter uma expansão, principalmente para quem milita na advocacia, para quem trabalha com direito administrativo, direito civil, direito consumidor, direito penal. Eu acho que os próximos meses serão de expansão, ainda que a economia esteja em crise. Você percebe assim, Maurício? É, certos segmentos tiram vantagem do momento. Por exemplo, eu estava vendo aqui, agora eu virei fitness, eu sou malhador, aí eu fui ter um único fabricante aqui no Distrito Federal de equipamento de fitness. Eu fui comprar uma barrinha, não fui comprar equipamento de nada, não. E o cara falou para mim que ele nunca tinha vendido tanto, nunca. A crise para ele foi fantástica, as academias fecharam, e aí a galera foi correr atrás de peso, atrás de equipamento, de maquinário para isso. Então, assim, a gente costuma enxergar o macro, mas as relações econômicas são muito complexas, aprofundadas. A gente vai ter quem sofra mais e a gente vai ter quem não sofra, quem aproveite essa onda. E os profissionais liberais também. Nesse campo dos profissionais liberais, é algo que eu venho falando tem quatro meses, desde que a gente começou a falar desse negócio de pandemia, que na advocacia, sim, vai estar mais acirrado. Mas a gente vai passar por uma explosão de demandas, que já está sendo vista. Uma hiperlitigação, né? Isso. A hiperlitigação porque a pandemia acabou gerando uma série de rupturas contratuais gigantescas, uma profusão de normas, medidas provisórias. A área trabalhista, então, está pipocando de demandas. A gente não sabe bem o que vai ser o direito de trabalho no próximo ano. O que vai ser o direito de trabalho daqui a um ano? Difícil prever. E você vê a reverberação da crise nas relações jurídicas tremenda, em todos os aspectos, né? Desde o cheque que você deu pré-datado para a academia, a academia fechou, aí você tem que resgatar o cheque, o cara desconta o cheque do mesmo jeito, mas não está prestando serviço, e por aí vai. Você vê isso também na advocacia? A margem vai crescer? Acho que sim. Acho que vai crescer porque, por exemplo, você falou de pegar o recorte aqui do direito do trabalho. Eu escutava muitas pessoas dizerem que a justiça do trabalho ia morrer, que as relações trabalhistas iam ser suplantadas por acordos individuais, mas depois desse período aí, hoje a gente tem menos de 50% da força de trabalho adulta brasileira com emprego formal, com relação formal ao trabalho. Existe uma estimativa aí que algo em torno de 15 milhões de contratos de trabalho simplesmente não foram honrados agora nos últimos dois, três meses. Então, isso vai promover uma litigação, uma demanda gigantesca. A justiça do trabalho vai ter que funcionar efetivamente como anteparo dessas relações, e isso vai fazer que haja um boom na advocacia trabalhista. Você deu um exemplo aí muito pertinente. Você falou das academias, eu vou puxar outro exemplo. Escola, quantos pais estão em pé de guerra aí com as escolas? As escolas alegam que elas não romperam um contrato, porque é uma situação que não poderia ter sido prevista contratualmente, estão querendo dar aula online. Mas, meu irmão, meu afilhado aqui no Rio Azeiro, tem dois anos e seis meses, sete meses. Como é que uma criança de dois anos e sete meses que está no materno a um vai ter aula online? O colégio queria botar aula online. Queria botar aula online. O menino não se aquieta, a criança não se aquieta nem com a professora ou com o professor, quanto mais com a aula online. E aí, para você reverter o contrato, como é que fica? Porque o contrato, o colégio alega que é de prestação continuada, que não tem tão assim. Vai explodir demanda consumerista. Está existindo um processo, eu estava lendo hoje à tarde, está existindo um processo curioso. Houve uma redução de mais de um milhão de assinantes nas TVs a cabo nos últimos seis meses no Brasil e um boom, uma explosão de assinantes dos serviços. Porque, por exemplo, se você vai ser com R$200, você tem um excelente pacote de TV por assinatura. Você cancela a TV por assinatura e com R$70, você tem HBO Go, Apple TV, Netflix. As pessoas estão começando a migrar para isso. E as empresas de TV a cabo estão fazendo traffic chip para poder, as empresas de internet estão fazendo traffic chip para dificultar que as pessoas cortam TV a cabo. E isso está gerando demanda judicial. No âmbito penal também, o direito penal está mudando demais. Então, assim, vai ter sim uma explosão de litígios, vai ter sim uma explosão de necessidade do trabalho da advocacia, dessa advocacia militar. O que vai ter de necessidade de correspondente jurídico? O cara que comprou uma coisa na internet do Goiás e o cara está no Acre e vai ter que demandar através de um correspondente? O que vai ter de necessidade de você ter advogados preparados para isso? Eu não tenho a menor dúvida. A dúvida é se essa hiperdemanda que vai surgir, ela possui uma demanda muitas vezes de massa, ela vai ser absorvida pelos grandes escritórios que vão contratar principalmente jovens advogados para trabalhar, ou se ela vai se difundir por toda a advocacia? Isso aí eu não saberia dizer. Você consegue ter uma visão disso, Amir? Vai ter para todo mundo, eu acho. O núcleo da pergunta, na verdade, até que motivou essa live foi compensa abrir meu próprio escritório ou eu vou trabalhar como advogado associado para alguém? É algo, nessa coisa de escolher a carreira, isso é muito importante falar, muito, muito importante. Isso não pode ser feito, ah, tive a ideia e vou lá. Não é. Eu sou empresário, você é empresário, nós somos sócios aqui no Juiz 21, a gente tem uma equipe que trabalha com a gente no administrativo e a gente sabe que o negócio tem uma série de pontos e funcionamento, de nuances, a parte administrativa, a parte de internet, a parte de marketing, que eu e você sozinho a gente não tocava, por isso que eu preciso montar a equipe para poder fazer o curso funcionar. E a advocacia é a mesma coisa. Hoje eu estou extremamente convencido, a gente sai da faculdade de Direito, vou montar meu escritório. Para, não monta. Se você não... Jogar dinheiro no mato. É. Se você não reunir competências antes, porque escritório é empresa, vamos começar do começo, escritório é empresa. Ah, isso quer dizer que eu vou ter que gastar dinheiro, porque eu só posso montar minha empresa se eu tiver um capital para investir. Não. Eu estou falando de competências, eu não estou falando necessariamente de você ter escritório. Você pode advogar sem escritório físico. Isso é possível. Agora, como é que você vai advogar lidando com uma pluralidade de clientes, precisando difundir o seu trabalho, precisando ser conhecido, precisando negociar, dando conta da demanda também, ou seja, ter a competência técnica jurídica, e ter uma série de outras competências para você conseguir, de fato, ingressar no mercado, conseguir um espaço, uma fatia, um náquio do mercado para conseguir operar, vai no abismo. Então, assim... Deixa eu fazer um parênteses aí, Maurício. Você foi muito pertinente quando você disse que um escritório de advocacia é uma empresa, certo? E eu vejo muito jovens advogados que são muito bons até tecnicamente, são bem articulados, estagiaram muito tempo em fóruns, só que eles encaram o escritório de advocacia como uma mera extensão da pessoa deles. Eles não encaram como empresa. E assim, pessoal, acreditem, eu e Maurício, nós estamos dentro de empresa já há um bom tempo, e a parte fácil é fazer para o que você se formou para fazer. Eu sempre brinco com o Maurício que diz que a parte fácil no Júlio 21 é gravar aula. A parte fácil para Maurício é escrever. Por quê? Porque essa é a nossa formação primária. A parte fácil para Maurício é dar aula. É a nossa formação primária. O que é complexo é a gestão. O que é complexo é a operação. E assim, gestão é uma coisa que você, por mais que você tenha lido, por mais que você tenha feito o curso, gestão é uma coisa que você só aprende ali no dia a dia. Porque aconteceu várias vezes na empresa, por exemplo, por beleza, todas as portas que a gente precisava fechar, a gente fechou, todas as janelas a gente abriu, está todo mundo no lugar certo. e de repente aparece uma coisa que você nem imaginava. Isso, com o passar do tempo, isso vai se avolumando. Quanto maior é a empresa, maior é o volume de demandas e maior é a necessidade de delegar. Chega uma e outra. Você tem que estar disposto a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ano passado mesmo, a empresa funcionou, Natal e Ano Novo, noite de Natal, noite de Ano Novo, Maurício estava trabalhando. Então, assim, essa percepção, eu acho que muito jovem advogado não tem, Maurício. Não, não tem. Então, a primeira coisa, se você quer iniciar na advocacia, é apertar o botão seletor no tampo do teu crânio e mudar a mentalidade. Você não pode ter mentalidade de empregado, porque mentalidade de empregado é 8 horas, não sei o que, parou, acabou. Acabou. Se você vai advogar, você é advogado 24 horas. Segundo, vai advogar, você tem que correr atrás de metacompetências. O que é uma metacompetência? Meta, em grego, é além. Ou seja, você tem uma competência, a sua formação jurídica, e você tem a metacompetência, que é extrajurídica, além daquilo. Exemplo, marketing, pergunta elementar. Olha só. Vocês sabem anunciar no Google? Como? Pronto. Não começa. Você tem que saber. Você tem que saber. Entendeu? Digita lá, advogado trabalhista de Lhena, advogado trabalhista Caxias, advogado trabalhista Porto Alegre. O que aparece lá? Como é que você se projeta? E eu estou falando aqui de um marketing ético. Como é que você se projeta no Facebook e no Instagram? Como é que você monta uma rede de contatos? E isso, tem curso para isso, inclusive, competências. Como é que são os estágios de negociação? Você sentou com o cliente. Eu sou advogado, Giovanni é cliente, o Giovanni está botando os problemas para ele. Em que estágio emocional o Giovanni está? E isso é identificado. Que tipo de demanda o Giovanni precisa? Isso é identificado. Como eu negocio com o Giovanni para que eu receba os honorários que eu quero? Como eu fecho um contrato? Como eu fecho um contrato? Quais são as obrigações para ter um contrato? Como é que aquele contrato vai ser rentável para mim? Exemplo, Giovanni está precisando me contratar para uma questão de natureza cígio, e eu estou estimando aqui que o processo vai levar de 5 a 6 anos. Combino com o Giovanni que ele vai me pagar X de entrada e ao final do processo eu vou ter X% no sucesso. O Giovanni me paga aqui, daqui a 5 a 6 anos que é minha estimativa. eu sei que eu vou receber alguma coisa porque a causa é boa, eu aceitei a causa e esse período todo eu vou estar trabalhando para o Giovanni sem receber nada. E o Giovanni vai estar cobrando, né? E o Giovanni vai estar lá enchendo o saco. 3 da manhã, né? Olha, estava vindo aqui na internet, não sei o quê, como é que está o processo da sexta de sábado e da mãe está me dando. E se eu botasse no meu contrato com o Giovanni uma clausulazinha para ele pagar um boleto mensal de custo operacional de R$100,00 por mês. Só R$100,00. Giovanni olha, não, doutor, R$100,00 não sei o quê, vou fazer o seguinte, eu te cobrei 25% no resultado, eu vou baixar para R$15,00. Opa, onde é que assina? Giovanni assina. Aí eu tenho um processo que todo mês vai pegar boleto, tá? R$100,00 por mês ao longo do ano e R$200,00. Isso para um contrato. Se eu tiver 40 clientes, quanto eu vou ganhar no ano? Se eu tiver 100 clientes, todos pagando 100, independentemente de qualquer coisa, quanto eu vou ganhar? Ou seja, eu transformo o processo num passivo em que só ia ter o Giovanni perturbando a minha orelha aqui, enchendo o saco, eu transformo o processo num ativo. Enquanto o processo está funcionando, claro, você quer chegar ao final dele, mas enquanto o processo está funcionando, eu estou recebendo. Gente, isso é técnica, se estuda, existem várias técnicas como fechar contrato, como negociar com o cliente, como prospectar os atuais clientes para arranjar novos clientes, como ir atrás de novos clientes. E se vocês não souberam disso, nunca ouviram falar, calma lá. Esse é o primeiro passo. Porque se você vai começar um negócio, o Giovanni, que é a parte financeira dos índios, você sabe, né, Giovanni? Começa o negócio e as contas vão pá, pá, pá. Como é que é o negócio, Giovanni? Você que é gestor. Rapaz, é o seguinte, conta, carta de amor, não chega a uma, mas conta todo dia, o dia todo. E assim, são despesas que você não imagina. Você faz uma planilha financeira inicial e essa planilha vai para o espaço nos primeiros 30 dias. Então, é muita conta. Se você não tiver um capital, você precisa ter um ativo circulante, você precisa ter alguma coisa que bote dinheiro todos os dias dentro da empresa. Isso é em qualquer empresa, o escritório de advocacia não é diferente. Então, você precisa encarar a sua empresa não só em relação ao valor do produto que você está ofertando. Você tem que, inclusive, mesurar se o valor daquele produto vai cobrir o seu custo operacional, se o valor daquele produto... O processo é a chamada na metrificação do negócio. Você vai valorar a sua prestação em quanto? Porque você tem que contar para pagar. Exatamente. Você não pode levar em consideração só a entrada. Por exemplo, eu vou fazer um preço, a gente vai lançar uma turma X, essa turma tem um ano de duração. Na hora que eu vou fazer a precificação do valor da turma, eu não posso levar em consideração que eu quero ganhar tanto esse mês. Eu tenho que ver qual é a despesa que aquele aluno vai ter para gerar servidor para as aulas ao longo de 12 meses. Eu tenho que colocar uma faixa de segurança. Porque, por exemplo, agora na pandemia, todo mundo que tinha custo de segunda fase, o JUS21 postergou todos os custos até o dia da prova. O mentorinho, tudo que é custo. Tudo, é que é custo. Então, você tem que ter uma faixa de segurança relacionada a fazer a precificação. Você tem que calcular o imposto. Tem muita gente que não calcula o imposto antecipadamente. Você tem que ter um planejamento tributário financeiro. Então, não é uma coisa simples de você fazer. Não é simplesmente eu tenho o meu produto aqui, eu quero que meu produto custe X mil reais, eu vou botar para vender. Não é assim. Ou eu vou cobrar o preço. Porque acontece muito isso também, Maurício. Eu vou cobrar o preço que os outros cobram. A realidade de cada empresa, de cada escritório de advocacia, de cada profissional liberal, é diferente. Você pode ter uma empresa que esteja com a corda no pescoço, vendendo o produto que ela tem com 50, 60, 70, 80% de desconto, mas essa empresa não é viável a médio prazo, essa empresa não é viável a longo prazo. Às vezes, você tem uma empresa que cobra mais caro, vende menos, mas entrega um produto melhor, que no final, que a gente é uma bitrate da empresa, ou é bita, como algumas pessoas chamam, é maior, porque não interessa necessariamente o montante que você bota em caixa. se sua empresa bota um milhão de reais por mês em caixa e ao final do mês ela gastou 990 mil, seu é bita é de 10 mil, você está trabalhando para ganhar 10 mil. Mas se sua empresa bota 500 mil por mês em caixa e ao final do mês ela gastou 400 mil, essa empresa que está ganhando 500, ela é muito mais sólida, muito mais viável, muito mais interessante para o mercado do que a que está faturando um milhão por mês. Então, toda essa mensuração é muito complexa de ser feita e aí a gente volta a bater naquela tecla. As pessoas querem começar simplesmente com a cara e a coragem e normalmente quando elas começam só com a cara e a coragem, sem esse conhecimento técnico, a probabilidade, ninguém está desejando o mal, mas a probabilidade do negócio não dar certo é muito grande. Maurício falou do Google, Maurício falou de anunciar na internet, meu amigo, eu não vou mentir para você, eu estou com 44 anos e dentro da empresa quando tem alguma coisa de marca eu pergunto a Maurício, que a Maurício estuda isso todo dia. Eu brinco com ele que é quase uma pós-graduação nas nossas reuniões eu digo assim, Maurício, eu confio em você, porque eu estou mentindo, é quase uma pós, não é Maurício? Para você entender como funciona essa divulgação. É toda uma outra formação. Veja só, se você quer ser profissional liberal e quer em seu escritório, você tem que estudar marketing, ponto. Ponto, ponto, ponto. Procure um curso de marketing jurídico. Tá? Para começar. Você quer começar numa área? Tá, beleza, fiz o curso de marketing, Maurício concordo, fiz aqui. O que eu vou vender? Você. Você é produto. A partir de agora você vai vender a si mesmo como um prestador de serviço de preferência, qualificado, de qualidade, e que vai poder oferecer uma solução para o seu cliente. como é que você vai vender? E aí existe uma palavra chamada copy. O que é copy? Copy é a arte de você escrever, você se vender, criar narrativas para apresentar para um público X. Giovanni, como é que você vai criar uma narrativa se você não é bom em um determinado segmento? Por exemplo, eu estava vendo uma colega minha justificando a questão de um possível aumento tributário. Ela justificou o aumento tributário e não sei o que. Aí eu parei para pensar assim, tá, beleza. Ela explicou tudo que o tributo era legal e tudo mais, mas está aumentando carga. Ela não tocou no ponto mais interessante do negócio. Está aumentando carga. Ninguém quer aumentar carga. Então, assim, vai haver uma transação de carga, não sei o que. Então, isso significa o quê? Que é necessário se qualificar se qualificar. Porque, assim, a gente tem as metacompetências, mas a competência, a formação jurídica, ela é fundamental, o primeiro estágio. E você precisa ter um negócio que é a essência de qualquer atividade econômica, especialmente para os profissionais liberais. Autoridade. A pessoa tem que ouvir você dizer porra, né? Comporra. Ou só falar no seu nome e dizer fulaninho é referência. e para ter autoridade tem que estudar, né? O que você recomenda, Giovanni? Nesse primeiro ponto, que é o pontapé. Como é que começa? O pontapé. Você ter autoridade, você ser bom, ser capaz de sentar com o cliente e convencer o cliente de que o caminho é esse, o caminho é aquilo. O cliente sentir em você firmeza, porque se você não for firme, você perde o negócio. O que você indica, Giovanni, nesse primeiro estágio, né? É aquilo assim, Maurício. Você, mais uma vez, foi muito pertinente, porque ter as metas competências é necessário para você se vender como um produto. Mas o produto tem que ser bom. Se o produto não for bom, você pode ser o tampa do marketing, você pode ser isso e aquilo, você vai ter vida muito curta. Em qualquer segmento de mercado que você for trabalhar, se o produto final, e no caso da advocacia, o produto final é o advogado, se ele não for bom, ele está um ano, dois, ele está lascado no mercado. E assim, quem já tem mais tempo de estrada, por exemplo, eu, você, a gente já está muitos anos na estrada, cada um nas suas atividades aí, você acaba criando com o tempo a autoridade do nome. Se alguém chegar e falar assim, olha, exame de ordem, Maurício Gisler falou isso. Pô, esse cara pode até não concordar com você, mas ele vai dizer, é, realmente, Maurício falou, a gente vai ter que ponderar. A OAB pondera o que Maurício diz, então imagina o resto do mercado. Eu, graças a Deus, depois de tanto tempo de trabalho, quando alguém chega e faz uma colocação penal, e eu digo, olha, minha opinião é essa, o cara pode até não concordar, mas todo mundo leva em consideração. Não, pô, peraí, o professor Giovanni disse, eu posso até não concordar com a opinião dele. Só que isso, a nossa realidade é diferente da realidade que a gente está começando. Nós estamos aí, há tantos anos no mercado, a gente já criou todo um ciclo de relações, todo um network, que toda uma experiência, nós já fomos testados e retestados, e testados e retestados. Eu sempre brinco, Maurício dizendo, que nós fomos testados no exame de ordem três vezes por ano. A cada três meses, numa situação de normalidade, o nosso trabalho é aferido. O meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho do professor do Jus 21, é aferido pelo tacado. Se não fosse, morre, eu não estava aí há tanto tempo. mas para quem está começando, o ideal é buscar o conhecimento e buscar um conhecimento um pouco diverso do conhecimento que teve na graduação. E aqui eu vou falar uma coisa e não tomem o que eu vou dizer como crítica à graduação. O que eu vou dizer é uma constatação e eu já antecipo, porque eu acho que é certo isso que acontece. As pessoas têm uma falsa impressão que a graduação forma advogados, ela não forma. A graduação forma cientistas do direito. A graduação se destina à ciência jurídica, em que pese já existia um trabalho dentro das universidades, das instituições de ensino superior, de iniciação à advocacia, em núcleos de prática jurídica, no nono e décimo período da orientação do trabalho, mas a essência do curso superior de direito, dos cinco anos, é você fazer ciência, você aprender ciência. É tanto que você começa introdução ao estudo do direito, teoria geral do Estado, pegando o currículo da minha época, filosofia jurídica, sociologia jurídica, português instrumental, latim, constitucional 1, constitucional 2, constitucional 3, teoria geral do processo e por aí vai. Você, quando chega na parte profissionalizante, quando tem a parte profissionalizante, já é muito no final. Então, a graduação, ela não forma trabalhadores do direito, ela forma pensadores. se você vier para o mercado de trabalho com a bagagem da graduação, você vai ter, você consegue se fixar, consegue, mas você vai ter, talvez, duas ou três ou quatro vezes mais demanda de esforço do que você teria se você entrasse no mercado com a linguagem do mercado. Então, por exemplo, você pega um cara da área penal, você pega um cara da área penal, ele se senta aqui com o cliente dele, o cliente chega e diz, doutor, eu não sei como foi que me encontraram no rastreamento telefônico, porque eu estou com um chip de telefone aqui que o CPF do chip é da minha sogra e a polícia me pegou através da localização de estação rádio base. Se você só tem a bagagem científica, você vai dizer, não, mas veja, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, talvez essa prova possa ser considerada. O cara do outro lado diz, doutor, o senhor está entendendo, eu estou preso. Eu preciso sair. Cadê o conhecimento prático? Aí o cara, por exemplo, esse jovem advogado, sei lá, é aluno da nossa pós-graduação de segurança pública no Jus 21. Ele sabe que é uma das malícias que delegado de polícia usa. Quando quer achar o cara, o que ele faz? Ele pega lá, você registrou o chip de celular, aí não está no nome do investigador ou do procurado, mas você pega o CPF de quase todo mundo que é ligado a ele. E aí começa a rastrear esses CPFs. Aí você tem, por exemplo, o CPF da sogra dele que tem 80 anos de idade. Mas esse celular de uma mulher de 80 anos de idade em tese, todo dia, 3, 4, 5 horas da manhã, está nos bares da vida, nos boteques, nos cabarets. Não é ela que está usando o celular. Ou seja, o que é que você... Eles identificam, inclusive, a localização, né? E não é crime, porque a lei exige autorização para a interceptação da ligação e não para você fazer a localização para a estação rádio básica. Mas aí vem a malícia, Maurício. Espera aí, esse chip aqui está com o nome da sogra do procurado. Essa senhora tem 80 anos de idade, diabética, não anda direito. Que diabo é que ela está fazendo no cabareto sem a Rita 3 horas da manhã usando esse telefone? Não é ela. Aí o que é que fazem? Cortam a internet. Na hora que você corta a internet do investigado, a primeira coisa que o investigado faz é pegar o telefone e ligar para a operadora. Ei, cortaram a minha internet. Pronto. Você tem a certeza absoluta que é ele. É só monitorar pela estação rádio base e lá pegar o cara. Agora, me diga, quando é que o caba aprende isso dentro de uma graduação? Ele não aprende. É por isso que eu sempre digo, por exemplo, o pessoal que vai advogar na área penal, o que a gente tem de advogado que está fazendo o curso de segurança, após graduação de segurança pública do Jus 21, é fora do comum. Me lembro que a gente conversava, quando a gente lançou apoio de segurança pública lá do Jus 21, eu digo, olha, aqui vai ser 100% delegado de polícia, agente de polícia, oficial policial militar assistindo aula. hoje, eu diria para você que 70%, 75% de todos os nossos alunos, de todas as turmas da pós-segurança pública são advogados, penalistas, militantes. São criminalistas que militam no dia a dia. Sabe por quê? Porque ele consegue dar quatro ou cinco passos cada vez mais rápidos em detrimento do resto do mercado, porque ele sai daquele conhecimento científico, teórico da graduação, e aí quando ele vem para a pós-graduação, ele vai para o conhecimento prático, ele usa a linguagem. O pessoal da pós de direito do trabalho, por exemplo, o Jus 21, vai ter aula agora com o Shank, um módulo só sobre as mudanças recentes das medidas provisórias. O cara vai chegar falando em uma audiência a linguagem de Shank, que é a linguagem do dia a dia, que é a linguagem do fora, e não aquela coisa teórica inibada que ele aprendeu na graduação. Então, eu digo, se você puder, você vai acelerar os seus passos hoje, se você vier fazer uma pós-graduação. Agora, sim, procura fazer uma pós-graduação que seja uma pós-graduação. Primeiro, que não seja tabajara, porque depois a gente pode até explicar como é que você sabe se a pós é tabajara ou não. Mas, segundo, que seja uma pós-graduação que lhe dê um conhecimento que a graduação não lhe dá. Que seja uma pós-graduação que lhe dê uma densidade maior para que você possa se impor principalmente no início da sua vida profissional, no exercício da sua advocacia. Olha, Maurício, eu não vou citar nomes por uma questão de ética, mas eu tenho um caso muito curioso na pós-segurança pública de um jovem advogado que tem 24 anos de idade. Comecei a conversar com ele no Instagram, trocar uma ideia, e ele... Advogado de uma determinada cidade do interior do Nordeste brasileiro. Ele disse que tinha um ano de OAB e só tinha feito duas coisas na área penal. Tinha liberado uma moto e acompanhado uma audiência de Maria da Penha durante um ano. Que o faturamento dele nesse ano todinho tinha sido R$500. Aí ele disse que na última cartada dele na pós-segurança, está fazendo a pós-segurança pública que vai se formar agora em novembro, na pós-segurança pública. Quando ele foi para a delegacia, que ele chegou na delegacia, terceiro caso dele, acompanhando lá um cliente, um capturado, ele falou com o delegado com o linguajar do policial. Ele disse que não usou mais as palavras bonitas. Ele falou no mesmo linguajar policial. Ele disse que saiu da delegacia com outro cliente só por causa disso. Só por causa disso. Ele disse que agora na cidade o pessoal já está dizendo assim, ó, fala com o doutor fulano, mas doutor fulano é tão menino, doutor fulano é menino, mas tem um bisu. Quer dizer, é uma mudança de paradigma porque você passa a ter contato com a realidade que você levaria talvez cinco ou dez anos de experiência, quebrar a cara no dia a dia para ter uma pós-graduação pode te fornecer isso. Ou seja, você, né, pega num curso desse um monte de macaco velho que nem você, né, e recebe essa carga de conhecimento empírico aplicada à técnica de procedimento. Por exemplo, como é que a polícia acha o seu lado... Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu te dar aqui um exemplo só para finalizar. Vamos pegar. Eu estou falando da pós-segurança pública do Jusentinho, que é que eu coordeno mais diretamente, então eu sei mais cabeça. Bora lá. técnica de investigações. Quem dá? Paulo Furtado. Paulo Furtado é ex-delegado da DHPP aqui de Pernambuco. O cara participou de alguma das maiores operações de investigação de crime de homicídio que ninguém achava a criatura, ele achou. Foi promovido a delegada especial está na DRACA. Paulo Furtado hoje faz investigação exclusivamente de crime organizado. Não é o menino que está fazendo. E Paulo é quem está ensinando técnica de investigação. Além de ser hoje o maior doutrinador de medicina legal do Brasil. Quem mais vende de medicina legal, o modo de medicina legal está com ele. Aí você pega combate à facção criminosa. Sabe quem é que dá combate à facção criminosa? É Bruno Veras. Bruno Veras é delegado da seccional do interior aqui do Ceará e Bruno Veras foi considerado um dos delegados mais capacitados no combate à facção criminosa do Brasil. Porque aqui no nosso estado do Ceará tem a porra de uma facção criminosa que eu não vou dizer não por uma questão de ética, que é um cara quase kamikaze, quase suicídico, delegado nenhum quer investigar e Bruno se especializou. Professor que está ensinando isso dentro do Júnior 21. Outra, crimes praticados por torcidas organizadas em grandes multidões, crimes praticados de festas, de shows, tem uma técnica específica de investigação e de defesa. Sabe quem dá? Major Aripi. Major Aripi é pós-doutor em crimes praticados por grandes multidões. Na parte da doação de segurança pública, Maurício, até curso de microexpressão tem para você sentar aqui na hora da audiência e o cara está falando e você saber se ele olhou para cá, se ele olhou para cá, se ele piscou, se ele franziu aqui se ele está mentindo, se ele está inventando, se ele está criando a história, se ele está tergiversando. É assim. E quem dá? O instrutor do curso superior de polícia da Polícia Militar de Pernambuco. O cara que ensina os tenentes coronéis de Pernambuco a identificar mentiroso é professor do Jus 21, que é o professor João. Então, assim, é uma bagagem de conhecimento que não é uma bagagem de conhecimento teórico. É uma bagagem de conhecimento de quem está na rua, de quem está no dia a dia. E eu citei só alguns exemplos. eu podia passar a noite citando exemplos aqui. Não é à toa que a pós-graduação de Segurança Pública do Jus 21 em nove meses é uma das três melhores do Brasil. Eu perguntaram aqui se as pós-estão com promoção. Começou agora a promoção das pós-graduações do Jus 21, as últimas vagas das turmas. 40% de desconto nas pós. Então, tem pós que tem essa de Segurança Pública, que o Giovanni falou, mas tem a pós em penal, processo penal, para quem quer... Ser professor... Tem pós e processo civil também, tem a pós e trabalho coordenada pela XAMP, que está aqui, inclusive, acompanhando a gente aqui na transmissão. Pós e processo civil, trabalho, direita administrativa, constitucional, tributário. Então, tem essas pós dos anos 2021, estão com 40% de desconto. Se vocês quiserem iniciar com consistência a base de conhecimento de vocês, corre lá, aproveite esse desconto. Agora... Só lembrando que esse desconto é porque são as últimas vagas dessas turmas 2020.2. A gente só pode lançar de acordo com a quantidade de vagas que são liberadas e como está acabando essas vagas, é 40% de desconto até terça ou até acabar. Eu acho que a pós de segurança pública de hoje para amanhã é capaz de acabar as vagas, Maurício. Pronto. Então, corre lá no www.jus21.com.br, aproveita. Agora, eu vi uma pergunta aí, dizendo, a menina perguntando aqui, eu gravei a pergunta, certo, beleza, achei lindo, mas cadê o cliente? Veja, cliente não cai do céu, e quando a gente começa a advogar, exatamente, talvez essa seja a grande pergunta, cadê o cliente? Como é que você faz para encontrar cliente? Vou começar com a pós de segurança pública e vou pegar esse aluno que o Giovanni falou agora como exemplo. Menino de 24 anos já está começando a ser chamado, procura fulano que ele conhece o Bizu. Eu, na posição dele, faria o quê? Primeiro, me vinculava ao AB, passava a fazer parte do dia a dia do AB, na comissão de direito penal da AB, da seccional dele lá. Por quê? Porque você começa a montar o network, você começa a encontrar os colegas criminalistas e colegas de outras áreas também, começa a interagir. Isso, por si só, se você já tem um respaldo técnico, você é profissionalmente bom, às vezes surge oportunidades de parceria e você consegue arregimentar clientes com isso. Se ele começa a aparecer, por que não começar a participar de palestras e seminários? E agora, com a pandemia, que isso, com o Tom Wari, é a coisa mais fácil do mundo fazer. Qual o custo de fazer essa live que a gente está tendo aqui? Começa a participar e falar detalhes e pontos relevantes sobre interceptação telefônica. Marca a palestra, divulga pelo WhatsApp, divulga para quem conhece. Cria uma página no Instagram, cria uma página no Facebook e começa a falar. Por quê? Para você passar a ideia de autoridade. Você está falando a respeito do assunto? Se você fala com segurança, as pessoas começam a te achar como uma referência e potencial advogado caso haja necessidade de trabalhar. Entendeu? Por que não escrever um livro? Maurício, vou escrever um livro, ainda não sou conhecido, paga para escrever um livro. Com 10 mil reais você faz uma tiragem de 300 a 400 exemplares. Tá, vou pagar para fazer meu livro? Vai, porque eu garanto para vocês, um livro dado para as pessoas certas produz um impacto violentíssimo, completamente diferente de você só dar o seu cartão de apresentação. Experimenta fazer um lançamento do livro, experimenta dar um livro. As pessoas vão olhar diferente para você. uma coisa é você ser profissional, outra coisa é você ser autor de livro. Sabe o quê? Sabe quem fez essa jornada do herói da advocacia e que é um excelente que é esse sucesso? Felipe. Felipe, nosso professor hoje, nosso advogado. Felipe foi meu aluno e Felipe começou assim. Ele é da comissão do... Começou na comissão do jovem advogado, depois ficou um pouco mais maduro. Antes o Felipe começou como monitor de um professor de outro curso. Depois ele começou a entrar na política. Aí ele fez um livro na nossa antiga editora Armador, que o Giovanni já montou uma editora Armador e começou a crescer. Um tempo passou, a gente chamou ele para ser professor. Então, ou seja... Ele é da comissão da OAB, vive dentro da OAB. Isso. Então, é o seguinte, é você se movimentar. Não é só sou só advogado. Você é muito operacional. Se especializou em processo civil e direito do consumidor, começa a ser demandado, está sempre marketeando, fazendo live. Ou seja, é um andar. É um caminhar. que demanda esforço. Tem que ralar. Não vem de graça. Mas hoje o Felipe tem o escritório dele, tem as contas dele, tem os clientes dele e está crescendo. E é exatamente isso. O cliente vem porque você começa a aparecer e você pode aparecer tanto. E aí, vamos lá. Por indicação de um cliente satisfeito, talvez seja o modelo de prospecção de cliente mais antigo e provavelmente o mais eficiente. É quando você atende alguém e essa pessoa sai satisfeita do seu atendimento. A indicação, amigo por amigo, boca a boca. Essa é a melhor forma. E essa forma só acontece se você for bom mesmo. Ponto. Redes sociais podem acontecer. Indicação de colegas. Busca no mercado, busca no Google, busca nas redes sociais. Ou seja, você tem que criar um leque de possibilidades para as pessoas te acharem. E isso vira uma bola de neve. É sempre pequenininha. Como o Giovanni falou do aluno da nossa pós-segurança pública. Tinha dois clientes. Estava fazendo o curso, arranjou o terceiro e quando atendeu o terceiro já arranjou o quarto. E aí a coisa vai fazendo o quê? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quanto tempo leva isso? 39% dos escritórios mais estabilizados têm pelo menos 11 anos de funcionamento. A advocacia é um negócio de mais longo prazo. Rende muito mais do que serviço público. O serviço público é aquela coisa, você passou, já tem aquele seu vencimento, maravilha, mas você não progride mais não. A advocacia não. É mais lenta, às vezes mais rápido, depende do seu talento, do seu esforço e às vezes da sorte também, mas você não para de crescer. O céu é o limite. Então, tem que estudar e não pode ser fetichista jurídico não, você tem que olhar para todas as possibilidades, todos os caminhos, como estruturar uma sociedade com outros colegas. Às vezes vai na... Sai da faculdade, tem três amigões da faculdade e montar a sociedade em regra, dar problema. Como é que faz a questão das atribuições de competência? Sociedade é casamento, né? É danado para ter errado. Exatamente. Então, tem isso. Como fechar contrato? Como tornar o contrato algo rentável? Isso é importante. Como controlar custo? Como controlar custo? Né? Participa dos eventos? Por exemplo, você é do agronegócio, você vai nos eventos de agronegócio nas feiras, você se apresenta, você é cara de pau, tem que se apresentar. Você vai nos eventos vinculados à sua área, vai onde estão os empresários, tem um cara, um advogado aqui de Brasil, inclusive, o Eu, que ele fez o seguinte, ele criou uma empresa, olha só a sacada, ele criou uma empresa que o objetivo da empresa é fazer com que empresários se conheçam. O objetivo da empresa dele é essa, ele tem um nome bonito, The Hundreds, não sei o que, é o nome inglês, inclusive, que é um jantar, o primeiro jantar ele pagou, depois os caras pagam, olha só, o que é o lance da empresa dele? Olha só a sacada, onde está o cliente? Eu quero fazer network dos outros, eu vou pegar empresários de diferentes segmentos, eu vou juntar no jantar, que é um jantar de network, entendeu? Você paga o jantar, não custa barato, um negócio desse, você paga o jantar, o pessoal se conhece, quem é que está no meio desse jantar? Quem é que é o hostess do jantar? É você advogado, você está fazendo a ponte dos outros, qual é a probabilidade de você fechar cliente para você? Olha a sacada, ele não faz tempo, não, eu acho que uma vez a cada seis meses, um negócio assim, agora esses eventos como é que funciona? Os caras pagam para ele, ele faz um buffet maravilhoso, tem comida japonesa, tem a peste toda, junta lá, ele articula a relação dos outros, e ele arranja um monte de negócio para ele no processo. Isso é pensar fora da caixa, vocês têm, esse é o lance, tem que ter, não é, porque assim, eu estou falando isso para vocês, eu sou velho, eu conheço, eu ligo com isso, de conhecer essas pessoas, eu sou macaco velho, mas você que é novo, você que vai começar, entendeu? Você tem que queimar etapas em busca dessas expertises. Isso é expertise relacional e que não tem nada a ver com o direito. É simples assim, entendeu? Dá para crescer na advocacia? Dá. Dá para fazer bonito? Dá. Agora, tem que abrir a mente, se você for pitolado, só enxergar aquela coisa, o direito, como montar o escritório e esperar o cliente chegar, que talvez seja... Tá bom. Tá bom. E outra, Maurício, hoje o que acontece é que todo mundo quer copiar, todo mundo. Se você reparar, todo jovem advogado, ele emula os jovens advogados do ano anterior. Então, é o mesmo Instagram, a mesma foto da caneca do lado do computador, se for uma menina em pé assim com a mão desse jeito, se for um rapaz de terno e gravata, bicho, arrume o seu diferencial. Arrume o seu diferencial, acredite, olha, vou falar uma experiência pessoal. Há, sei lá, há 15 anos, 16 anos, quando eu não tinha esse negócio de curso online e tal, eu dava aula em 11 cidades brasileiras. Eu começava o mês em Curitiba, lá no Conchurito Curitiba, terminava em Belém do Pará, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro. E em São Paulo, quando eu cheguei para dar aula em São Paulo, a primeira coisa que o dono de um determinado curso me disse foi o seguinte, olha, procura um fonaudiólogo para você parar de falar gíria, porque hoje eu falo mesmo, mas eu falava muita gíria nordestina, muito macho, muito bizu, gíria de quartel misturado com gíria do Nordeste. E eu parei para pensar ali, cara, se eu for falar feito paulista, com todo respeito aos meus amigos paulistas, eu vou ser mais um professor. Para mim, o jeito que eu falo é meu diferencial, as brincadeiras que eu tiro é meu diferencial. E eu disse, não, muito obrigado. E o cara disse para mim, você está morto no mercado, graças a Deus ele estava errado. Então assim, seja você, seja você, com todo respeito, claro, eu não vou chegar num congresso, numa palestra com o desembargador do TJ, Tribunal de Justiça, ministro de STJ, de STF, e aí, fuleiragem, como é que está? Não, você tem que ter um pouco de bom senso, tem que ter um pouco de razoabilidade. Mas seja você, tem um ex-aluno meu, Maurício, que ele teve uma sacada que eu achei fantástica, o cara é do Piauí. E uma das coisas que mais está dando certo no Piauí é a chamada Aldeia dos Ventos, que são usinas eólicas, que o pessoal está colocando lá. Inclusive, o cara que era dono da Troller, ele vendeu a Troller para fora, naquele rito, não sei se você conhece, e aí foi só botar usina eólica. E esse cara, esse ex-aluno meu, ele descobriu que ninguém entendia como é que funcionava a legislação por licenciamento da usina eólica dentro do terreno particular. Cada bichinho daquele rodando é de 2.500 a 5.000 por mês de aluguel. Se você tiver quatro negócios daquele na sua terra, você vai deitar em uma rede, ficar olhando, vai botar 20 mil reais no bolso. Para um proprietário rural pedindo de mim, é o melhor negócio do mundo. Só que ninguém sabia como fazer o licenciamento. O cara se especializou em fazer licenciamento de turbina eólica na terra dos outros. Sabe como é que ele fazia o aprocho? O aprocho dele era o seguinte, ele ia lá na casa daquele homem comum do campo, que estava lá sentadozinho lá tomando um cafezinho dele, às vezes até a tapera que não era nem forrada, entrava, tomava café e dizia assim, vamos fazer um negócio comigo? Eu dou um jeito do senhor, dentro de um ano, o senhor ter sua casa toda rebocada e feito uma laje. A única coisa que o senhor vai fazer é o senhor vai assinar os documentos para eu botar duas por bineólica aqui. O cara não tinha nada a perder, não tinha que investir nada, fechava o negócio. 3 mil, 4 mil, 5 mil por mês de aluguel, ele fica com os três primeiros aluguéis. Ele fez, em um ano, mais de 1.200 licenciamentos. É 1.200 vezes 3 mil vezes 3, em um ano. E sabe o que é melhor? Ele é endeusado na região porque ele pegou famílias cuja renda da família era de mil reais, 1.200 reais, plantando cebola, plantando palma, plantando macaxeira para fazer farinha e deu a essas famílias rendas que chegam, às vezes, a 20 mil reais por mês. Ele arrumou um nicho de mercado e ninguém consegue entrar no nicho de mercado dele, sabe por quê? Porque como ele ia na casa do cara, sentava, tomava café, tinha uma relação muito pessoal, na hora que chega o auto-oferecendo, aí todo mundo diz, olha, de confiança é doutor fulano de tal. Aí a turma, não, não, eu prefiro falar com doutor fulano de tal porque não sei quem disse. O cara achou o nicho de mercado dele sendo ele mesmo. Eu achei essa experiência arretada, cara. Tem aqui, por exemplo, um advogado que trabalha com direito digital aqui em Brasília, ele não usa termo. Para conversar com o cliente, ele não usa termo. E ele fala o seguinte, o meu público é um público mais novo, é o cara que tem startup, e hoje o que mais tem é startup na área tecnológica, e ele tem um cabelo com penteado, sabe que é esse penteado todo diferente, entendeu? É um cara que vai para a academia, todo sarado, entendeu? Ele tem o público dele e ele criou a persona. Tem isso também. Às vezes você pode, como o Giovanni falou, seja você, mas às vezes você pode vestir um personagem também. Por quê? Você tem um objetivo. Você tem um objetivo. O meu objetivo é um público X. E aí o que acontece? É uma referência funcionária. O que ele fez? Ele botou QR Code, agora está até ficando comum, mas ele foi um dos primeiros a botar QR Code na inicial. Aí o juiz, juiz nenhum faz isso, mas não era para o juiz que ele botava o QR Code. Se você passasse o celular, aparecia um resumo da lead no vídeo lá no celular. Mas ele não faz aquilo para o juiz ver. Ele faz aquilo para o cliente achar o cara bacana. O que ele me contou? Maurício, eu botei aquilo, começou a vir pedido de cliente do Paraná, de São Paulo, de não sei o quê, porque a coisa ganhou uma proporção, entendeu? O pessoal diz, porra, que advogado moderno, não sei o quê, gostei. Uf, começou a pipocar cliente no escritório do cara, porque ele botou o QR Code na petição que virou notícia. E todo mundo que botar o QR Code agora vai estar copiando ele. É, agora não é botar o QR Code, agora, o que eu vou fazer que é diferente, entendeu? Por exemplo, o uso de rede social para ficar cheio de cliente. Um advogado, que eu conversei com ele, inclusive, dia desse, foi um negócio, no acaso, mas um reflexo do trabalho dele. Um casal foi se separar e nessa pandemia, o que mais tem é casal se separando, as pessoas estão começando a conviver e descobrindo que não é um negócio muito bom, não. Aí, ele escreveu no papel, à mão, razões que o casal tinha que pensar para não se separar. A cliente pegou, tirou aquilo, botou no Facebook, se eu não me engano, bombou, virou notícia, não sei o quê, o que aconteceu? Cara, referência em direito de família, direito de família especializado na mulher. Cheio de cliente, cheio de cliente. Ou seja, uma coisa que foi bacana da parte dele, que ele mostrou ter um senso ético muito grande, que ele não queria ganhar dinheiro com o divórcio, ele queria que o casal permanecesse junto. A cliente ficou encantada e o casamento continuou, diga-se de passagem. A cliente ficou encantada e fez o trabalho de viralizar a atuação dele. Agora, isso poderia ter sido pensado? Até poderia, não foi. Deu certo. Mas você tem uma série de formas de fazer com que você seja visto. E tudo isso de forma ética. E eu acho que a ética que é o melhor cartão de visita de qualquer profissional, independente da área. Seja ético, que todo mundo vai notar. Exatamente. Então, assim, galera, iniciar a advocacia hoje, na minha visão, é você abrir a cabeça. Ah, eu vou começar de pegar a carteira e estou pronto. Está nada. Primeiro, seja humilde. Você não para. Segundo, abra a sua cabeça. Existe um mundo de coisas acontecendo aí. Existem um monte de ideias bacanas. Existem uma série de competências, metacompetências que vocês precisam aprender. Vocês têm que ser muito bons naquilo que vocês querem fazer também. Tem que se qualificar como fazer a pós do Jus 21, por exemplo. E aqui é o momento Jabá, sim. Estou fazendo o Jabá da pós do Jus 21. 40% de desconto, umas vagas. Corre lá no Jus 21, que é bom para você. E, né, e construindo. Gente, volta e meia pergunta, né? Quanto custa a pós? Quanto eu vou gastar? Para. Não só para a pós do Jus 21, quanto você vai investir. Se você quer ganhar dinheiro sem gastar dinheiro para se qualificar ou para construir o seu escritório ou qualquer outra coisa, velho, desiste. Vai vender a sua arte na praia. Deixa eu dar um exemplo correlado com a pós. Lá no Jus 21. A gente tem uma boa estrutura técnica no Jus 21, mas nós somos eternos insatisfeitos. conversando com o Maurício do ano passado, vamos fazer um estúdio de TV. Tem que ser estúdio de TV que nem a CNN tem, a Fox tem, essas grandes empresas têm. É caro. Terminou agora. Terminou, acho que postou quinta-feira, não foi, no teu Instagram. É, porque assim, era para esse estúdio estar pronto ali em março, mas a pandemia quebrou as nossas pernas, né? É, em março eu estava em São Paulo comprando os equipamentos. É um negócio caro, mas é aquela história. Em momento nenhum, eu e Maurício, a gente disse assim, quanto é isso aqui? A gente disse assim, o que é que a gente precisa para evoluir? O estúdio está pronto, a gente já está pensando agora em uma próxima evolução. Quem faz uma pós-graduação, Maurício, ele tem que pensar assim, essa pós aqui, eu vou dar quantos passos na frente do meu concorrente? É a pergunta. Se você vai fazer a pós perguntando assim, a quanto é a pós, eu vou dar quantos passos? Por exemplo, tem pós no Jus 21 que você consegue fazer em quatro meses. Isso é muito importante para quem está precisando do título até para poder se estabelecer na advocacia. Aí tem algumas pessoas, quanto é a pós de quatro meses? Está errada a pergunta. Como eu vou conseguir, dentro desses quatro meses, usar essa pós para melhorar a minha situação no mercado de trabalho? Eu acho que essa é a pergunta. Exatamente. E a Érica está fazendo a pergunta aqui fundamental, muito importante. Qual a melhor pós para quem quer começar na advocacia? Érica, começar na advocacia, escolher o que você quer ser quando crescer, demanda reflexão. Se você não sabe, se você não tem ideia do que vai ser, você tem que parar para pensar que essa é uma escolha estratégica. Essa é uma escolha estratégica. Você pode, por exemplo, fazer uma pós em processo civil porque é uma pós essencialmente o quê? Instrumental. Como assim? você vai usar os conhecimentos na área processual civil para muita coisa. Se você não for criminalista, for, sei lá, civilista, trabalhista, consumerista, enfim, constitucionalista, uma pós em processo civil atende a todos os segmentos. Você pode depois pensar em fazer outra pós. Mas, essencialmente, é qual é a sua aptidão intelectual? Onde você mora? Como é a economia de onde você mora? Se você quiser advogar em onde você mora, você quer mudar para outra praça? para poder advogar naquele seu segmento? Quais são as perspectivas daquele ramo jurídico no futuro? Por exemplo, tem um amigo meu aqui de Brasília, esqueci o nome dele, fugiu agora. Ele se especializou em segurança digital. Fabrício Mota. Fabrício Mota. É, o Fabrício Mota. Ele é a maior referência em LGPD do Brasil, a nova lei de segurança digital. Então, assim, só naquilo. Ele fala basicamente daquilo, ele já foi para a Bélgica fazer curso lá, foi palestrar nos Estados Unidos. O cara está rodando o Brasil todo. O bicho, e ele é chamado, ele é o consultor, é advogado, privado, e faz parte da comissão do Senado para dar, de orientação à questão do LGPD. Ou seja, ele afunilou, verticalizou, e hoje é uma grande referência no tema. E, claro, o Evidente está ganhando dinheiro com isso. O que eu quero dizer para vocês? Às vezes, é enxergar a próxima onda, às vezes, é enxergar o próximo passo, ou ver onde tem uma lacuna. Como é que você vai escolher a sua área? E isso tem que ser pensado. E pensado, o que eu falo, é tirar o amor, bota o amor de lado, pode ser que o amor esteja, por exemplo, eu não vou chegar para o Giovanni e diga, vai estudar a Direito Digital para o Giovanni, vai dizer, não vou, eu sou penalista, eu amo penal. Ah, é, você ama penal? Então você vai ser o motherfucker do Direito Penal, o pica das galáxias do Direito Penal, porque na área penal tem muita gente. Mas você pode ser o the best of the best. É um caminho, uma escolha também. Não, Maurício, eu quero um negócio novo. O que tem de coisa nova aí é gigantesco. Mas isso, independente de qualquer coisa, precisa ser pensado. E você não precisa pensar sozinho. Conversa com os seus advogados, conversa com o máximo de pessoas que você puder. Assiste uma live como essa, por exemplo, manda mensagem, Maurício, o que você acha disso? Eu vou te passar uma ideia. Abra a sua cabeça. Não queira ser um mundo em si mesmo fechado. Consulte outras pessoas. Pense, prospeque, instrua-se, pesquise. O Google está aí. É fácil para você pensar o que você quer, porque essa é a escolha de vida. Porque seria terrível você investir cinco, seis anos da sua vida num negócio para chegar ali na frente. Eita, não é isso, não. você gastou o investimento todo, que aí de cima você está jogando fora, gastou o tempo de vida para se frustrar. Isso é um erro. Ou como tem muita gente que não tem perfil para concurso, por exemplo, Giovanni, vou fazer concurso, vai, passa cinco anos, não tem aquela, a vibe para se dar concurso, aí tem que ir para a advocacia, ou seja, vai começar a usar depois de cinco anos. Quem começou lá atrás já está mais na frente. E quando você faz o que você é vocacionado, meu amigo, você acaba fazendo bem feito. Aqui é uma história. Eu e Maurício, a gente poderia estar trabalhando em outras coisas, nós tivemos inúmeras outras oportunidades em outros segmentos ligados ao direito, mas o que corre no nosso sangue é a educação. Nós somos basicamente educadores. E se a gente é educador, se é isso que faz a diferença na vida da gente, então bora ter o curso estruturado, vamos ter a melhor tecnologia, vamos agregar os melhores professores, vamos tentar fazer sempre o melhor. Descubra para que você é vocacionado. Vocês acham, por exemplo, se Maurício dissesse assim, não, cansei, não quero mais educação, não sei o quê, tu acha que não ia ter 200 grandes escritórios de advocacia brigando para ter Maurício como senhor dos escritórios? Claro que ia ter. Mas ele não nasceu para ser senhor dos escritórios. Ele nasceu para quê? Ele nasceu para trabalhar no que ele faz exatamente. Então, essa ideia de você descobrir a vocação talvez seja o mais importante. E não deixe ninguém dizer a você qual é a sua. Ó, Giovanni, uma pergunta aqui é interessante. Professores, por que quase não há publicações na execução administrativa da pena? Marcelo, não sei, eu não entendo de penal, mas aí eu estou te mostrando um negócio que é extremamente interessante. Se você percebeu que existe uma lacuna, por que ninguém escreve disso? Isso se chama lacuna, Marcelo. começa você escrever porque as pessoas vão procurar você. Porque você se torna referência. Quer ver a lacuna? Preparação para o exame de ordem. Eu fui o primeiro. Ninguém falava em preparação, eu fui o primeiro. E hoje quem fala copia você. Desculpa dizer, mas quem fala copia você. e aí, mas tem isso. Os outros que falam não ficam mais. Deixa eu dar um exemplo aqui. antes de eu fazer o meu vadimeco penal, ninguém fazia vadimeco, tirando a CLT, porque a CLT sempre existiu, mas ninguém fazia vadimeco específico para o exame de ordem para cada prova do exame. Chamaram a gente de doido. Eu e Maurício quando ele começou a fazer vadimeco de cada disciplina para a casa, chamavam a gente de doido. Isso é loucura, isso não dá certo. Eu dizia, não, vai ter que ter vadimeco para cada prova da UAB. Era um nicho de mercado que ninguém tinha. Hoje a gente tem vadimeco, eu tenho o meu vadimeco toda a vida que sai de tal da prova, a gente faz um vadimeco novo. Exatamente. Aí a Ceixa perguntou aqui, quero militar na área criminal penal. Qual devo fazer? Em penal ou segurança pública? Segurança pública. Segurança pública. A penal é para você lecionar. A segurança pública é instrumental para você atuar mesmo. Hoje, eu lhe digo, hoje, se eu fosse um jovem advogado, se eu fosse um... Se estivesse entrando na minha vida profissional na área penal, eu faria de tudo para fazer essa pós de segurança pública. De tudo mesmo. Porque é impressionante o túnel novo é que tem dado na advocacia da galera. É fora do comum. não é um caso, dois, três, não. Todas as pessoas hoje, ou quase todas as pessoas que militam no crime e que estão fazendo essa pós de segurança pública, chegam e dizem, Jogando, eu achei que eu entendia de segurança pública, eu achei que eu entendia da área penal, mas eu entendia da advocacia penal. Agora, o cara está vendo tudo. O cara está vendo a posição de investigação, o cara está vendo a posição do MP, o cara está vendo a posição do magistrado, da execução de pena. Então, se você quer militar na advocacia criminal, se puder, faça a pós de segurança pública, porque ela vai fazer diferença na sua formação. Agora, a pós penal, não, eu quero ser professor, eu quero ter o título, eu preciso do título para o concurso, aí pode fazer a pós penal. E, Maurício, deixa eu dar uma dica aqui que eu não falei ainda. Quando a gente terminar esse processo das matrículas agora, dessas últimas vagas, 2020.2, todas as pessoas que forem alunos de alguma pós de segurança pública do Jus 21 ou de pós penal vão receber, vai estar lá na sua área do aluno, é um bônus, é um presente do Jus 21 para quem for matriculado, o curso completo de crimes em espécie gravado por essa fuleiragem que vos fala. Já vai em quase 100 horas de análise de todos os crimes constantes no Código Penal Brasil. Mas não é análise assim como o povo faz, não, 15 minutos sobre homicídio, não, só sobre o crime de homicídio eu falei durante 8 horas. Análise jurisprudencial, comparação doutrinária, tudo o que você possa imaginar. E, quando a gente terminar essas matrículas, que vai aí até terça, quarta-feira, ou até esgotarem as vagas, todo mundo que for matriculado em qualquer pós penal do Jus 21 ou de segurança pública vai receber gratuitamente, inclusive vai ter uma live semana que vem só para esse público, um módulo só de crimes e espécies que não vale por mim. Olha aí que bacana. É um upgrade violento, né? É o preço da pós, porque o custo que eu estou dando é o preço da pós. Então o cara está vendo a pós e está levando outra coisa no mesmo preço. Renata Santana, com 39 anos ainda posso sonhar com essa carreira? Pode. Você não está morta, você é nova, perfeitamente. Não deixa essa ideia de que após a certidade você não é capaz de contaminar seu raciocínio, não, isso não procede, você pode sim. Quer atuar na área ambiental, pós de segurança pública indicada? Não, é completamente distinto. Trabalho com o sistema prisional há 10 anos e trabalho com o pai de criminal. Ó, é um excelente pós, né? Tudo online, viu? A pergunta aqui da livraria de primeira, todas as pós são online, você não precisa pisar em canto nenhum, não. As avaliações são online também, é tudo online. 100% online, é 100% online. 100% online. Bom, galera, é isso, eu espero que tenha sido útil, porque o objetivo dessa live, é uma hora só, é ajudar vocês a abrir a cabeça, a pensar diferente. Isso que é mais importante para a gente. E, especialmente, nesse momento estranho que nós estamos vivendo, dessa pandemia, é não deprimir. Infelizmente, a gente lida com a multiplicidade de pessoas e muita gente está deprimido, não sente vontade de fazer nada e eu acho que, na verdade, é um momento completamente oposto em que, já que as coisas não estão dando direito, para para se qualificar, para para estudar. Aproveita, né? Do limão à limonada, dê seu desenrolo, comece a pensar, qualificar, estudar, porque, em algum momento, isso tudo vai passar, a vacina não está longe, ela está bem mais perto do que longe e a gente vai voltar à normalidade, né? Eu não acredito em novo normal, só acho que a gente vai usar mais tecnologia, mas isso aí é só antecipação de alguns anos. Não tem nada extraordinário nisso. Mas as relações humanas vão continuar as mesmas, né? O ser humano vai continuar fazendo suas besteiras o tempo inteiro, então, não esperem nada de espetacular, não. O mundo vai continuar a girar. E vocês vão ter que continuar trabalhando e espero que seja dons do próprio nariz e ganhando dinheiro, que é o que todo mundo quer. Inclusive, me perguntaram, Giovanni, se valia a pena ser advogado associado. O advogado associado é tipo um escravo, né? Trabalha muito e ganha pouco sem direitos trabalhistas. Vale a pena ser advogado associado se você quer ganhar experiência no setor. Ou, claro, você está ali precisando pagar as contas urgente, precisa de um ganha-pão no curtíssimo prazo. mas... É sempre pra começar, né? É pra começar. É pra começar. Mas se você... Ah, eu quero ganhar know-how. Ótimo, experiência é muito importante, né? Dois anos, três anos, ganha-know-how, vai fazer o seu. Agora, claro, você pode até virar um sócio, você pode ganhar uma remuneração melhor, a vida pode apresentar. Agora, lembre-se, e aqui eu falo com conhecimento de causa, eu e Giovanni, falo por ele também aqui. Cuidado com as gaiolas de ouro. Cuidado com o salariozinho que, pô, tá pagando as contas e impede você de crescer. Observem toda situação que impeçam vocês de crescer. Sentiu isso, ó? Rala. Vai. Cai fora. Cai fora. Por melhor que seja o salário e melhor que seja a remuneração, por mais dourada que seja a gaiola. É. Nada que lhe amar, meu amigo. Eu tô ganhando três mil, tava ganhando mil e quinhentos, aí fui ganhar três mil. Pô, três mil é bom. Passa o tempinho, três mil já não é tão bom. Tô ganhando sete. Passa o tempinho, sete não é bom. Por quê? Porque você começa a ganhar mais, você vai gastando mais. É regra da vida. Tô ganhando dez. Mas, cara, será que aquele dez por mês é bom mesmo? Às vezes, você ganha sete, cinco, mas sendo dono do seu próprio nariz e sabendo que tem a chance de crescer, é muito melhor. Eu, Giovanni, a gente começou em 2021, assim, a gente tá aqui em cima em termos de remuneração, só que já tá, ó, crescendo. Por quê? Porque a gente sabe trabalhar, a gente conhece mercado, a gente tá investindo na gente pra oferecer o melhor, aquilo que a gente entende que é o melhor. A gente não conseguia fazer o que era o melhor no estado. O que a gente veio fazer no 2021? Entregar pra vocês o melhor em termos de educação. Fazer uma live dessa aqui pra gente não é trabalho, é uma terapia. Por quê? Porque a gente quer que vocês cresçam, quer que vocês se desenvolvam. Que vale a pena ter, vale a pena dividir, né? Se a gente quer pra gente, não custa nada. Inclusive, me falaram, eu vi um comentário na publicação do sábado, Maurício, tá parecendo que você não quer a prova, né? A prova da B está suspensa, porque você tá sabotando aí a ideia de que a prova não vai ser em outubro. Eu quero a prova. Eu quero a prova, mas eu não vou construir o meu desejo da prova em cima do cadáver de ninguém. Ponto. Se não tem condição, não vai ter prova, na minha opinião. Entendeu? Gosto de dinheiro, quero vender curso, não vou mentir, não sou hipócrita, né? É a questão de ser ético, né? Exatamente. Você tem cuidado na gala dourada, por melhor que seja a sua remuneração, nada que vá de encontro aos seus valores, vale a pena. Vale a pena. Então, assim, eu desejo ter a prova, mas é necessário ter condições. As condições vão surgir. Quando? Não sei. Aí depende dos governadores, depende da doença, depende da série de fatores que eu não controlo. E se as condições surgirem mês que vem, Maurício vai ser o primeiro que vai fazer a prova. Mês que vem. Pronto. Mês que vem vamos fazer essa prova. Ah, não tem condição? Paciência. Eu quero a volta da normalidade, mas a gente não pode botar os nossos desejos pessoais acima, né, dos outros. Que aí, na verdade, é um equívoco. Então, é isso, jovens. Vamos ficando por aqui, né? Satisfação ter falado com vocês. Lembrando, após o 21, estão 40% de desconto. Deve terça, quarta-feira, no máximo. ou até acabar as vagas, né? Porque como são últimas vagas, se chegar no limite, como é que é... Para que eu precisei desconto, para vocês darem um... Vejam, após, se vocês resolverem fazer, é um passo só. Ah, vou fazer após, as coisas vão acontecer. Não vai, não. Tem mais coisas a serem feitas, né? A live vai ficar salva, vocês têm que aproveitar esse momento, para vocês pensarem fora da caixa, e vocês se construírem como excelentes profissionais. agora mais do que antes, mais do que nunca. Para você ter sucesso no futuro, você precisa estudar. E a vida de quem escolheu o direito é estudar o tempo todo. E não é só direito, não. Viu? Giovanni, suas últimas palavras? Só isso. Volto com o relator. Excelente noite para todo mundo. Excelente começo de semana. E não esquece, você precisa dar passos. Com após ou sem após, você vai dar passos. Após talvez lhe ajuda a dar um passo um pouco mais largo, um pouco mais rápido. Beleza, então. Pessoal, boa noite. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, ou uma orientação específica, manda mensagem para mim, manda mensagem para o Giovanni. A Shankzinha está aqui também. A Shank é a nossa rainha do direito de trabalho, entende muito. Se vocês têm dúvida ou não é trabalhista, dá um print aqui na tela. Shank Pubzerra, manda mensagem para ela. Botou a Shank e só vai ter ela no Instagram. Exatamente, não tem outra. Valeu, galera. Boa noite. Até mais. Valeu, valeu.